Dia, mês e ano em que começaram a namorar. 16 de julho, mês de julho, 2016. Está certo. A que horas? Deveia ser pá umas 4 da tarde. Eu podia estar em namoro no teleférico de Lisboa. Com rosas. Liguei para cá, falei com uma florista, para encher uma cabine com rosas e ter lá um ramo. E esperámos para ela cabine 16, porque era dia 16. Para ser um pedido de casamento. Aquilo depois parou lá em cima e eu... Pá, agora o de casamento tem que ser. Pô, pois é isso? Já eu vejo muita fasquia. E por ter sido o Fernando Daniel a dar o primeiro passo e não a Sara, Sara leva um montapa na cara. Toma. Qual de vocês os dois é que muda mais vezes de corte de cabelo? Isso não se pergunta, Fernando, óbvio. E agora o cabelo também? Não quer estragar, não quer estragar. Não estraga, não estraga. Mas olha, eu gosto deste, atenção. Sara, qual a tarefa que o Fernando mais odeia fazer em casa? É tudo que seja doméstico, limpezas domésticas, lavar a loiça. Mas qual delas é pior? Mas são todas. Mas se calhar a pior é lavar a loiça porque nunca lava. Ou nunca lavou. Está certo, não está, Fernando? É. Ok. Fernando, qual é que é a tarefa que a Sara odeia fazer em casa? Se eu puder cozinhar e não ela, ela prefere que eu cozinhe. Sim, não gosto muito de cozinhar. Cozinho, mas não gosto. Qual de vocês os dois é que ressona mais? É o Fernando. Eu também ressono, não vou dizer que não. Mas o Fernando ressona mais. Eu acho que agora é das hormonas. Ressona mais. Ressona mais um bocadinho. Vai, leva. Muito alto, ressona muito alto. Toma. Toma que já almoçaste. Fernando, em que dia faz anos a tua sogra? 5? Ou é outubro ou é novembro? Ui, tapa, tapa já, tapa. Porque o meu sogro faz anos também dia 5 ou de outubro ou de novembro. Um faz em outubro e outro faz em novembro. A minha sogra... Outubro. Está sem. Ah, eu não vi a risco. Sara, em que dia é que faz anos a tua sogra? A minha sogra faz anos dia 28 de julho. É verdade. Fiz já há pouquinho tempo. É verdade. Está bem. Fernando Daniel, alcunhas em criança da Sara? Isto é tão mau. Porquê que eu te conto tudo? O nome da Sara completo é Sara Manoela Qualquer Coisa Vidal, que é Magina. Nas escolas se chamavam Sara Vagina. Claro. Claro. Não, mas tinha outro já. Olivia Palito, não era? Também. Também. Era assim os nomes de Palito Eletrónico. Alcunhas do Fernando Daniel em pequeno. Eu acho que ele não tinha assim nenhuma alcunha. Pois não. Nando, chamavam-lhe o Nando, o Nandinho, e ele até tatuou aqui Nando. Está aí. Já tapou, já tapou. Já tapou. Isso foi noutros tempos. Quem é o mais ciumento? Sou eu. Estão lá e faz outra vez. Achá para não estar mais esperto. Pimba. Assumiu. Exato. Isso, aproveita. Assumiu. E eu tu diz a verdade, por amor de Deus. Aliás, já não sou tanto, já fui mais. Sim, já fui mais no início. Já fui mais, mas depois também a verdade é que eu tenho razões para ser ciumento. Ela não tem muitas, não é? Fernando Daniel, qual é o nome do primeiro namorado da Sara? Ou é Luís ou é Carlos? É assim, sério? Vai ao primeiro. Luís? Não. Pimba. Pimba. Foi o Carlos. Foi o Carlos. Sara, o nome da primeira namorada do Fernando Daniel. Foram tantas. Estou a brincar, estou a brincar. Eu sei que tinha assim um nome. Eduarda? Não. Já foste? Não foi a segunda. Ela não quer saber dessas lambisgoias. Ana Filipe. Ana Filipe. Sobremesa preferida da Sara. Mousse de chocolate, fácil. É verdade. Sobremesa preferida do Fernando. A preferida era mousse de manga. Era. Mas ele ultimamente é só baba de camelo, portanto deve ter mudado. A atualidade é baba de camelo. Ok, boa. Fernando. Ingrediente na comida que a Sara não suporta. Ora bem, ora bem, ora bem, assim rapidíssimo. Coentros. Não gosta de coentros, por exemplo. É verdade. Então Sara, é um ingrediente que o Fernando não goste? Ele não é esquisito. Ingrediente. Não, não, não estou a ver porque tu comes tudo. Não gosto das papas de serrabulho. Exato. Mas isso também não é fácil de gostar, não é? Exato. Um alimento que não gosto. Não sei. É por ter aquela cozinha. Toma. Fígado. Também não faço. Também não faço. Como é que eu sei? Qual é a posição preferida da Sara para dormir? Virada, ou seja, para a esquerda. E tu gostas para mim? Assim, de ladinho. De lado e virada para a esquerda. E acordo igual. Ah, é? Tu és daquelas que deita e fica? Exatamente. Não é bem assim, mas... Ah, então. Às vezes, eu... Chego um bocado para aí. É que eu acordo igual. Se calhar eu acordo igual, mas durante a noite eu quase caio, estás a ver? Tipo, depois é... Sara, qual é a posição preferida do Fernando Daniel para dormir? Eu sempre que adormeço ele está encostado, tipo, quase sentado, assim, na cama. Mas depois... Depois escorrega. De lado também, mas de costas para mim. Ele às vezes até me agarra assim de conchinha, mas dura dois dias. Três segundos e... Tamanho de anel da Sara. Eu não sou nada com tamanhos de anéis. Pois é. Doze? Pima. Também não sei. Não só, mas dá, mas dá. Mas levas na mesma. Qual foi a última besana que o Fernando Daniel apanhou sem ti? Foi cá em Lisboa. Há pouco tempo. Levou o cunhado, assim, a um restaurante mexicano e acho que... São grandes músicas. É forte. Como vai ser... siguem.